E aí, pela esquerda aí, ó. Pela esquerda não tá não. Tem que ir pelo canhão da parede aí, ó. Ainda mais que esse pequenininho tá tudo em pelotão, irmão. Vou meter a sapata aqui, ó. Esse é meu próximo canhão aí, ó. Pegar esse canhão. Tá do nosso tempo, né? É, véi. Você tá fodido. Vai ter que comprar uma cozinha de 10 conto pra ela agora. Vai, viado. Quer ganhar a Xbox One e ficar... E achar que a mulher vai ficar cozinhando... Me cozinha a véia? Tá fodido. Tá foda aí. Fala, chama ele lá. Chama ele lá, ô... Tartaruga. Chama, chama... Não, tem um monte aqui. Ô, rapaz, sai, sai. Sai daí, sai daí, sai daí. Não vai não, vai não, vai não, vai não. Volta pra trás, volta pra trás. Não dá pra voltar. Agora eu tô... Vou ficar brincando... Não, não, não. Calma aí, Lohane. Calma aí, Lohane. Calma aí que eu tô carregando, Lohane. Calma. Vai, Lohane. Dá uma resinha, dá uma resinha aqui. Ele vai se fuder. Ele vai entrar por trás e vai se fuder. Que eu tô esperando ele aqui, ó. Vou dar uma arregaçada no rabo dele. Ah, não. É, eu tô... Eu tô apoiando aí. Fica aí. Esse lado aí. Ô, rapaz, o S75 me acertou. Ih, fudeu. Olha aí, ó. Vigia aí, gente. Vigia aí, nós aqui, ó. Vigia nós aqui que o bicho tá pegando. Vem todo mundo pro lado de cá. Nessa nós se fudendo. Vem todo mundo pro lado de cá. É. Dá uma resinha aí, Lohane. Dá uma resinha, Lohane. Nossa senhora. Não vai muito não, vai muito não. Ô, caralho. Tô tomando tiro até não sei da onde aqui, rapaz. Vai, filha da puta. Tomou uma filha da puta. Deu um A40. Quebrou tudo aqui, rapaz. Ai, 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 ai. Pega esse vagabundo aí. Cuidado do foco. Ó o foco aí, ó. Foque, o foco. Ó o foco. Vigia ele ali, gente. Eu tô mirando o T30 aqui, ó. Ô, caralho. Errei o tiro. Eu já era. Tem um... O MB, cuidado aí. Ó, ó o ligeirinho aí, ó. Ó o ligeirinho, ó o ligeirinho, dá na volta. Ó o ligeirinho, dá na volta de você aí, ó. Quem é o pequenininho aí, ó? É o barril. Foca ele, barril. Foca ele, barril. Espera aí, pessoal. Tô carregando ainda. Nossa senhora, eu tô fodido então. Tô carregando, tô carregando. Vou sair mais pra trás aqui que o bicho tá pegando. Isso, beleza. Eu perguntei, mas eu perguntei. Vou dar uma resinha aqui pra ver se eu pego uma cobertura aqui que o bicho tá... Também. Nossa senhora, véi. Viado, velho. Parece que você mandou os... Vamos ficar nós dois aqui, barril. Vamos meter um fogo aqui nesses cabais de fiado da puta. Aparecer ali no chame. Pra pecar ele também. Deixa ele. Pede socorro aí, barril. Oi. Pede socorro. Se for pro treino, dá pra jogar três contra três. Ele dá de socorro não. Dá. Três contra três dá. A gente vai lá. Três dá. Aí, viado, velho. Vai tirar essa diferença da equipe aí. Tô mirando nele daqui, ó. Acabou aí? Deixa ele sair. Acabou? Toma, filha da puta. Sai daí, cara. Sai. Sai. Tão ganhando. Tão ganhando. Tão ganhando. Deixa ele vir aqui. Não vai embora não, barril. Vai embora não, barril. Fica aqui. Não, não vem embora não. Não vem embora não. Você carrega a mão. Olha lá o outro. Olha o outro 75 lá, ó. Vai, filha da puta. Vai também. Vou ir aí. Só na barriguinha. Só na barriguinha. Tem que aparecer. Cadê você, barril? Cadê de você? Tô perto de você. Tô de sua lado, ó. Toma, filha da puta. Aparece, mas por aí. Quero ver, cê não é brabão. Vem. Vem. Faz de conta que é de volta. Vou fazer um cemitério ali, ó. Vai. Vai. Aparece aí, porra. Aparece aí, porra. É, mano. É, mano. Ah, mano. Vem três pra cada pica ali. Só falta aquele S50. Vai lá chamar ele lá. O objeto já foi pra cá do caralho. Qual o tanque cê tá jogando? Ah, cê vai saber. Cê fica tranquilo. Cê vai saber. É, é, é. Vai saber. O Bobi. Cê é que nem é vagabundo. É tudo bem. Ele correu, ele correu, ele correu. Vamo lá, ô. Vamo lá, ô. Aproximar. Vamo, vamo. Vamo. Vamo pegar ele de trás lá, ó. Vamo meter, vamo meter. Ele correu, ele correu mesmo. Já tá lá do outro lado. Correu, já tá lá do outro lado, pegando nosso tanque lá. Vamo meter a sapata nele, né? Que vagabundo, ó, rapaz. Ih, rapaz. Sobrou um aqui, ó. Ali, 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 ali. Passa lá, passa lá, passa lá, ô, barril. Passa lá. Parou, aí, parou o barril. Que que é isso aí? É automático? Não, ele tá no minuto, é o Focke. Acertei ele, acertei ele também. Acerta ele aí, do seu lado. Não, não dá. Tem que virar pra me acertar ele, hein? Ô, caralho. É o Focke recarrega rápido. Focke, foke, foke. Toma, Focke. Vai, Focke, foke, foke. Focke o pra você, ô fio da puta. Focke o. É, o Focke. Mano, eu fico pra cá do caralho. É Focke o pra ele. Focke o pra ele. Isso aí, barril. Que sapato também. Acabar de... Mete, que sapato. Pera aí. Corre não, fio da puta. Corre não. Como meter o sapato na sua cara também. Para, para. Fecha a mira. Fecha, fecha. Vem, vem, vem. Vem, fio da puta. Eu quero que ele venha que eu vou meter o sapato na cara dele. Ele tá correndo. Vamos tomar na lateral aqui, véi. Cadê? Na lateral eu não tomo, mano. Toma, fio da puta. Barril tá no setor primeiro que eu. Agora só tem o IF8 lá na base. E eu vou... Ih, desci a sapato dele. Levei e criei, véi. Ué, se matou? Arregacei. Arregaçou? Hum? Caralho, arregaçou. E tome medalha. Eu tô vindo daqui. Essa televisão tá alta, viu? Rapaz, o Juarez arregaçou. O Juarez arregaçou.